Igualdade para mim é, acima de tudo, o respeito, é a oportunidade de, ao termos nascido, independentemente do nosso sexo, da nossa raça, orientação sexual, da nossa origem, de sermos tratados como seres humanos que têm os mesmos direitos. Quando eu falo de igualdade, obviamente eu penso logo nos direitos das mulheres. Já andamos muitos séculos a lutar para que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e estamos cada vez mais próximos dessa igualdade de género e é o que nós, de facto, estamos a trabalhar cada vez mais para almejar e para alcançar num futuro bem próximo. Eu desejo que a minha filha, que tem apenas 9 anos, venha a viver um mundo mais igualitário, principalmente que ela tenha os mesmos direitos que o seu irmão que nasceu do sexo masculino. Não só direitos constituídos em termos legais, em termos de documentos jurídicos ou do quadro legal ou normativo, mas em termos de tratamento, em termos de oportunidades, em termos de ser vista como alguém que tem o mesmo potencial de ser uma cidadã ativa e que tenha a capacidade de aceder a postos de decisão de igual forma que um menino ou com um rapaz. Dia 6 de julho, Hotel Praia Mar, a gala de todas as emoções. Somos Cabo Verde, somos um só, em prol da igualdade. Legenda Adriana Zanotto